Fala galera, eu sou o Chancellor e agora está começando o nosso Recap de número 3 do Metal League. A terceira etapa já se foi e agora a gente está chegando na parte final das nossas Qualifiers dessa competição. Quem venceu foi o time da Roadkill, que aumenta a vantagem em relação aos demais adversários. Vamos conferir então o nosso Top 16? Conforme falado, no topo segue a Roadkill, seguido pela Romero Zbala, Hatchi Blue, Marrento e Sport, ZDK Pub, Romero's Faca, Hatchi Green e o FABC Storm. Na zona de classificação da Silver League, temos a Black Bull, Cutie Pies, RTR Gaming, Hatchi Yellow, Unisociesc Guardians, Zodiac Vandalize, Road War e Itch Griffin. Além disso, nós tivemos 7 novos times e batemos o nosso recorde de maior Metal League da história, mesmo faltando ainda uma semana para o fim da competição. E antes de falar do momento Wata Fugo dessa semana, primeiro nós vamos dar o direito de resposta. O Metal League Incap é um programa sério, comprometido com a verdade, e o Stu Blames, capitão da Hatchi Blue, que protagonizou o momento na semana passada, quer nos contar o que realmente ele quis fazer naquela jogada. Mas primeiro, vamos recapitular e assistir de novo o que aconteceu. Na partida da Hatchi Blue contra Unisociesc Guardians, ele faz tudo certo com o Full Metal Judge, mas na hora de marcar o gol, deu um giro muito louco e não chegou nem perto de marcar. O que foi isso, meu amigo? Agora, vamos mostrar o que o jogador afirma que ele realmente tentou fazer para ver se faz um pouco mais sentido esse horror que a gente acabou de assistir. Segundo o Stu Blames, o objetivo era dar essa leve virada para chutar ao gol e pegar todo mundo desprevenido lá de longe. Confira no replay do gol como ele parece ter total controle da jogada, muito diferente do que a gente viu semana passada. É isso aí que era bom ter feito lá do recap daquele dia e não saiu. Agora que a justiça foi feita, a gente pode finalmente ver quem foi o Otafogo dessa semana. O astro da nossa semana é o Jody, do time campeão universitário, o FABC Storm. Porém, nessa partida contra a galera da Unisociesc Guardians fazendo o clássico universitário, nós tivemos esse lance bizarro em que o Jody salva o gol do próprio time em cima da linha. Veja no replay, por todos os ângulos possíveis, como ele usa a pá do Rampage para deixar a bola imóvel a milímetros da linha de gol. Para saber se foi gol ou não, nós tivemos que consultar o nosso VAR do Metal League para ver novamente o que aconteceu. Vale a pena notar que depois ele tenta usar a arma a dois, mas empurra a bomba para fora do gol e ele era o monstro do time adversário e recupera para a Guardians. O Otafogo time, Jody! E se no momento o Otafogo a gente teve o Jody salvando a bomba para o time errado em cima da linha, no momento Best of the Best teve gente que fez o trabalho direitinho, salvou a bomba para o time certo e roubou o adversário. Essa é a jogada do Cótico, da Unisociesc Guardians, enfrentando a galera da Hat Yellow. Best of the Best Artificer da Hat Yellow estava carregando a bomba e o Cótico, jogando de Clanker, acabou errando o gancho para fazer a interceptação. Porém, ele tinha o ultimate disponível e utilizou no momento certo para forçar o drop. Não satisfeito em levar embora a Artificer, ele pegou ainda os outros três jogadores do time adversário que estavam vindo na perseguição e não tinham nada a ver com a história e levou todos os inimigos para dar um rolê na arena. Que jogada linda de se ver, confira no replay. E semana passada, o Santos perguntou qual que é a banda de heavy metal mais ouvida em Metal City. O vencedor da resposta mais criativa foi o Lucas Prachetes com essa resposta aqui embaixo. E essa semana, como já é tradição, o nosso querido gringo também tem uma nova pergunta para vocês. Eu me pergunto, quem seria o melhor casal romântico dos nossos pilotos em Metal City? Se você ainda não tem time, entre no nosso Discord ou procure a galera para jogar junto e fale com o pessoal. O endereço é discord.gg barra heavy metal machines. Quem vai se classificar? Quem vai para a Gold League? Quem vai para a Silver League? Isso e muito mais. Todos os resultados você confere no próximo Metal League Cap semana que vem. Vejo vocês na arena. Tchau, tchau. Claramente a banda mais tocada é Massacration, a banda do filho do Deus do Metal. Olha, se ele estivesse aqui ele ia ficar bravo com você porque é filhinho do Deus do Metal. Heavy Metallica Machines com cerveja. Esse é o comentário do Rick Like. Amiguinhos, Metal, é claro que a banda do heavy metal mais ouvida pelo povo de nossa cidade, Headbanger from Hell, é Judas Priest. Tudo a ver com o culto e os bagulho louco. Judas Priest é uma banda muito boa e a minha música favorita é Metal is the Law. Não, essa não é uma música deles. É Breaking the Law. Massa demais, já comecei a fazer vídeo para o Heavy Metal Machines. Vamos com tudo. Metal! Entre no nosso programa Metal Partners então. Tenho vários benefícios para você. Uhul, não fui zoado dessa vez. Eu não entendi quando que o Cold Hands foi zoado alguma vez aqui no nosso Rick App. Ele era aquela monstrinha que ficou batendo na parede. Ah, entendi. Nunca passou por um momento desesperador desses. Quando tudo que você quer é fazer uma curva, mas não consegue de jeito nenhum desgrudar da parede.